As exportações do agronegócio em 2012 somaram um valor recorde de 95,81 bilhões de dólares. A China continua sendo o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, passando de 17,4% para 18,8% de participação. Em seguida, aparecem Estados Unidos, Países Baixos, Japão e Alemanha. Os setores que tiveram maior crescimento de vendas foram a soja, seguido pelo fumo, cereais, fibras e produtos têxteis e animais vivos.